Já superou as nossas expectativas, o número foi bem expressivo, nós tivemos um aumento de 9% em relação ao quantitativo do ano passado, com quase 4 mil visitantes nos 4 dias de carnaval nesse ano. Nós tivemos um número razoável, expressivo de visitantes estrangeiros, especialmente cubanos nos visitando aqui nesses dias. Então nós estamos antecipando que esse ano vai ser um ano com a presença de muitas pessoas de outros países, querendo conhecer aqui o Congresso Nacional. Além do nosso material informativo já estar traduzido em 3 idiomas, inglês, francês e espanhol, nós também estamos finalizando agora a tradução do site da nossa página, que é www.congressonacional.lec.br.visite e essa página vai conter as informações em inglês, espanhol e francês, inclusive com informações sobre agendamento. O Congresso Nacional tem toda uma simbologia, atrai visitantes nacionais, locais e estrangeiros. Então é nossa obrigação manter o Congresso aberto e mostrar os aspectos arquitetônicos, o acervo de arte, a história, um pouco da história do Parlamento, um pouco da história de Brasília e também falar sobre o processo legislativo, a democracia representativa. A gente tem um feedback, um retorno muito positivo. Foi bem interessante a visita. A gente tem uma outra ideia, né? Quando você vê de fora, você pensa que é algo assim, ah, lá só vai ter papel, escritório, caneta e não vai ter nada, né? Vai ter só político e é muito pelo contrário. Aqui dentro tem uma história. Eu trabalho durante toda a semana, então o único dia que eu tinha disponível para poder acompanhar, né? E para poder vir aqui seria um dia do feriado. A oportunidade de a gente é muito pouco. A gente trabalha a semana toda, né? E o Domingos veio fazer as coisas em casa, mas eu adorei vir para passear aqui, né? Gostei muito, muito lindo aqui. Muito bonito para as pessoas olhar, ver, escutar as histórias, né? Que a gente não entende muito, mas um pouquinho a gente falando a gente entende, né? Amei demais vir passear aqui. Sim, então, eu sou o Vicente, de Paris. Estou viajando, visitando aqui pela primeira vez a Câmara dos Deputados e do Senado. Gostei muito da visita, achei muito interessante com pessoas para apresentar, muito simpática também. Foi interessante conhecer mais o cor da democracia brasileira aqui. Então, gostei muito.